A nossa, a sua vez! 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 A sua vez! A nossa, 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 a sua vez! A sua vez! A nossa, 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 a sua vez! A minha vez! Eu não posso atendermos e não pego a irmã de Deus. Mas o que eu vou fazer, eu não tenho vontade. Sonho de novembro. Por isso que eu preciso pensa que o pessoal deles não pode atender a bairro, todos os meus irmãos feitos são desmails para nós. Não sei que o pessoal desse caminho é. E você pode atender a sua vida. Então, o meu nome é nómero 6. Não é questione. Eu não quero fazer o 7 de 6, mas para o 8, mas para o 8. Então tudo que eu quero entender é tudo. Então eu quero dizer é o meu nome. Eu não quero dizer nada. Eu estou falando sobre o meu nome. Eu não quero dizer, eu estou dizendo que eu não preciso. Beleza! Oh, Jóhí, dajea a lei, Cosa ia à biar tendsa. Oh, Jóhí, dajea a lei, Cosa ia à biar tendsa. Olha só a porta aqui, a porta! Amém. Amém.